Música Bem vindos a mais o Chapé do Presto No episódio de hoje eu quero falar sobre Luke Cage Hoje já foi ao ar o primeiro vídeo Na verdade, esse episódio é meio que comemorativo em chegar nos 600 inscritos É um número pequeno perante muitos canais Mas pra mim é bastante significativo E eu espero que a gente cresça cada vez mais Quem sabe chegar nos 700 inscritos até o final do ano Ia ser bem legal Então eu peço a ajuda de todo mundo que gosta do vídeo Pra compartilhar com outras pessoas Inclusive mandar sugestões de futuros vídeos Tem algumas coisas que já estão anotadas pra eu fazer E bem, em breve vamos continuando com essa jornada do Chapé do Presto O outro vídeo que eu falei sobre o Homem-Formiga e a Vespa, o filme Que estreou essas últimas semanas nos cinemas Gostei do filme, é um filme simples É um filme simples, mas assistam a resenha lá Aqui eu vou falar sobre Luke Cage É uma série da Marvel Que se passa, que é exibida pela Netflix Ela foi lançada no final de junho É uma série que eu esperava bastante Porque apesar de muita gente não gostar Do Luke Cage Não é das melhores séries Desse universo da Marvel Eu acho que a primeira temporada Ela conseguiu desenvolver um personagem Desenvolver uma estética Com um ritmo Específico, mas muito bom E nessa segunda temporada Ela escorregou bastante Embora tenha algumas coisas legais Eu acho que O que permite superar a lentidão do seriado É justamente mergulhar nas questões paralelas Que a trama vai trazer Elementos que são mais relevantes No desenvolvimento da narrativa Alguns, se você não prestar atenção Eles passam batido Mas são problemas do mundo moderno Problemas do cotidiano Que a gente vê racismo Abuso de poder Violência doméstica Tem uma parte que fala sobre estupro São questões bastante delicadas E importantes para se debater A história dessa segunda temporada Vai dar continuidade Os acontecimentos da primeira O Harlem está sendo governado agora Pela ex-senadora Mariah Diller E o braço direito dela Que é um também amante Que é o Hernan Shades Alvarez Que estão dominando o Harlem a partir do Harlem's Paradise Que é aquele barzinho meio balada Que desde a primeira temporada seria o grande QG dos vilões Esses dois Esses dois Eles Esse casal Ele se utiliza bastante da mídia De uma manipulação Através de atividades filantrópicas E uma certa lavagem de dinheiro Principalmente focada na venda de armas Inicialmente eles estão Tentando ou pensando em Lavar todo aquele dinheiro E largar o mundo do crime E a mídia tem um grande papel nisso Ou mesmo os advogados Em tornar Tornar lícito As coisas ilícitas Que eles sempre fizeram Mas Toda essa calmaria Embora criminosa Ela é incomodada Pelo Pelo Luke Cage Mas quem realmente vai Abalar as estruturas É a chegada Do Bushmaster Que é interpretado pelo Mustapha Shakir Ele é um vilão Aparentemente Bastante raso Mas que vai despertando Algumas camadas Bem interessantes E é um dos personagens que eu mais gostei Nessa segunda temporada Eu acho que o Mustapha Ele consegue Exprimir algumas 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 Interpretações Interessantes Para o personagem Com um sotaque Bastante carregado Jamaicano Embora ele seja Da gema nova iorquina Ele tem uma motivação inicial Que parece ser só um mero traficante de armas E se desenvolve para uma trama de assassinato E vingança contra a família da Mariah Que domina o Harding Ele vem Ele vem Ele primeiro se estabelece No Queens Que é um local Atualmente como o gueto Dos jamaicanos Mas que se estende Acaba se estendendo Seus braços Os criminosos Pro Harding E essa Toda primeira Primeira metade Ou pelo menos Dois terços Da segunda temporada Vai gerar Nesse conflito Entre as duas As duas facções E o mais interessante Nesse conflito É justamente A música Que vai dar O desenvolvimento Da trama Ela começa Muito focada No jazz E no blues Principalmente Passando no Harding's Paradise No barzinho Do Harding E um pouco do reggae Focado no Queens Com o tempo O reggae Ele é Ele supera O jazz E o blues E mais pra frente A gente termina Com o hip hop Dominando completamente Essa cena musical Local Mostrando justamente O desenvolvimento Da história Além disso Os diretores Toda a produção Ela fez questão De convidar E colocar músicos Da cena nova-iorquina De música De música negra Do jazz Do blues Do hip hop Do reggae Cada um deles Bandas De diversos Desses diversos Estilos Elas estão No decorrer Dos episódios E todas as músicas Todos os episódios O nome dos episódios O título dos episódios Eles vêm De nomes De músicas Da dupla de hip hop Pitch Rock And Seal Smooth Que é uma dupla Bastante conhecida Que vem e volta Em diversos momentos Desde os anos 90 Então Se alguma coisa Se destaca Nessa temporada É a música Que vai dar o tom De todo De todo o seriado Bushmaster Se utiliza Se utiliza de um elemento Místico Que dá poderes Poderes que rivalizam Inclusive com o Luke Cage Que ele traz Que ele traz Através de um ritual Jamaicano Por meio de uma planta Por meio de uma planta Que chama Nightshade Essa planta Ela remete A uma vilã Do Capitão América Do Pantera Negra Que chama Tilda Johnson A Tilda Johnson Também participa do seriado Ela é filha da Mariah Dillard E que aqui faz Uma médica Que abandonou Um pouco Dessa medicina Alopática E pesquisa Bastante Sobre A medicina holística Da cura Através Das plantas E tal Ela é interpretada Pela Gabrielle Dennis Bem Da parte dos heróis A gente tem Um Um arco De adaptação Acho que O seriado inteiro Na verdade É uma Grande adaptação Do Luke Cage Que vai Se transformando Numa personalidade Do bairro Inicialmente A gente tem Camisetas Sobre ele Com ele Como estampa Foi criado Um aplicativo Para descobrir Onde está o Luke Cage E como chamá-lo Para ajudar Nesses pequenos crimes Mais para frente Ele vai perder Uma luta Contra o Bushmaster Vai ser filmada A gente tem até Uma espetacularização Da violência Através dessa Da venda Desses filmes A fama Do Luke Cage Vai cair por terra E depois ele tem Que recuperar isso A frustração Por não conseguir Acabar com o grupo Criminoso Do Boca de Algodão Da primeira temporada Que agora passou Para Mariah É Vai acabar Afastando O Luke Cage Das pessoas E Esse descontrole Que o herói vai ter Afastando Inclusive A Claire Do seu convívio Rosário Dawson Sai logo nos primeiros episódios Da série Outro personagem Próximo do Luke Cage Que vai aparecer É o pai Do Luke Ele é um líder religioso Trabalha numa igreja E ele vem Para fazer as pazes Com o filho Ele é interpretado Pelo Reg A. Katie Katie Eu sou Eu não sei pronunciar Mas Esse ator Infelizmente morreu Em fevereiro Desse ano Então até o último episódio Mostra Termina com uma frase dele Como Personagem Mas com uma foto Em memória Do ator Que Infelizmente morreu Ele já era bem Bem velhinho Eu não sei necessariamente Sobre que Circunstância Que aconteceu Uma Grande aliada Do Luke Cage É a Misty Ela começa a série Como Meio de indepressão Ela tem uma medalha Ela ganha uma aposentadoria compulsória Bastante favorável Mas tudo isso Depois Porque ela acabou Perdendo o braço Numa batalha No seriado dos defensores Ela tem que superar Esse Esse problema Essa deficiência Essa Essa perda Bastante grande E tentar se adaptar Novamente Ou se adaptar A uma nova vida Mas O afastamento dela É Bem rápido Ela logo vai se ligar A trama A partir do momento Que ela ganha um braço Bionico Das indústrias REND Quem entrega Quem faz Esse intermediário É a Colleen Wing Que faz uma participação especial Na série Vai evitar a depressão Da Misty E apresenta uma sequência de luta Sequências de luta Bastante interessantes A gente ainda tem Outros personagens Com participações especiais Como a Karen Page O Fog A Karen Page Só nomeada Mas o Fog O Punho de Ferro Eles aparecem O Punho de Ferro Inclusive O Fog Para ajudar O Luke Cage A não ser preso E o Punho de Ferro Para Fazer o mesmo Papel da Colleen Wing Para Misty Mas para trazer Uma certa paz De espírito Pro Luke Cage Mas a atuação Do 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 ator Que faz o Punho de Ferro É Bem fraquinha É Ele aparece No décimo episódio Só Mas foi Mie Eu gostei, eu tinha gostado do seriado do Punho de Ferro, embora a grande maioria não tenha Mas dessa vez eu achei ele pior do que na própria série E a gente pode falar das cenas de luta Quando a gente vê o Luke Cage sem técnica, batendo nas pessoas, ela é legal Quando a gente vê o Butchmaster com suas técnicas de arte marcial Que tem um pouco de capoeira, mas de outras lutas originárias Ou que passaram e se transformaram na Jamaica Ele luta de uma forma bem legal, ele parece uma cobra com uma grande agilidade É muito legal A Cole Wing lutando junto com a Misty Knight, num episódio que ela aparece É super divertido Agora, o Punho de Ferro quando aparece, ou quando o Luke Cage precisa lutar com uma certa técnica É um completo desastre Então as cenas de luta elas tem altos e baixos E o Punho de Ferro infelizmente é o grande ator que acaba com as cenas e as sequências de batalha Eu acho que vale a pena levantar a questão, voltando no lance desse tema de fundo, de racismo De diferenças sociais, da violência, que gera violência, mas que a violência é criada pela exclusão, pelo abuso, de poder Todos esses motivos para a violência estão como pano de fundo Para a gente entender qual é, porque que esses guetos, essas gangues, essas máfias, elas acabam se formando Como se são famílias tentando se proteger e acabam usando da violência para ganhar certo poder Inicialmente como forma de proteção mesmo, mas com o tempo o poder acaba subindo a cabeça E aí a gente vê guerras para conquistar novos territórios Tem várias passagens bem interessantes que vai falar justamente sobre a escravidão E como a escravidão ainda é uma marca bastante grande para os negros em geral, de toda a América Seja nos Estados Unidos, seja na Jamaica, mas que vale aqui para o Brasil também Essa herança da escravidão, ela ainda causa cicatrizes na forma de convívio, na forma como as pessoas interagem E na forma de reação que alguns grupos têm E isso a gente pode dizer tanto de grupos de negros que agem com certa violência para se proteger E acaba, a proteção acaba tomando outras proporções como grupos de brancos que agem do racismo e também da violência Para fingir e se achar superior a essa outra pessoa Então, é um tema bem interessante Agora, o maior problema da série é justamente o ritmo da história A narrativa é extremamente lenta, ela é várias vezes redundante A gente chega no décimo primeiro, décimo segundo episódio Com alguns flashbacks até interessantes para explicar a relação da família do Bushmaster Com a família da Mariah nos anos 80 Mas no momento que ela aparece, você já não quer mais saber Aquilo lá, não existe mais nenhuma informação nova E elas todas já foram contadas, então elas ocorrem de forma redundante Que poderiam estar mais atreladas à trama no decorrer da série, não só no final São três episódios que é muito difícil acompanhar No formato que o Netflix favorece Que é aquela coisa de fazer a maratona e assistir todos os episódios de uma vez Para ter uma ideia, são três episódios de uma hora de duração, em média Os últimos tem uma hora de cinco, uma hora de dois, alguma coisa assim O resto tem 55 a 60 minutos Que, bem, se fossem três episódios e ao invés de 60, tivessem 40 minutos de média O que significaria, nos moldes de 60 minutos, cortar uns quatro, cinco episódios Seria bastante favorável ao seriado Então é isso É um seriado difícil de assistir, porque ele é extremamente lento e redundante Poderiam se cortar várias gorduras Ou transformar num episódio, num seriado menor Ou trabalhar dois arcos, como já aconteceu em outros seriados da própria Netflix Da própria Marvel Mas da forma que está, ela é bastante prejudicial para acompanhar o seriado E, bem, é isso Eu vou ficar rodando nesse meio termo Existem algumas coisas muito interessantes de estética e de escolhas para a história Mas o ritmo foi muito ruim e isso atrapalha bastante Então, embora não dê nota para seriados, para quadrinhos Eu acho que essa série Nesse caso, eu acho que vale a pena dar uma nota Ela consegue um seis Porque ela tem coisas interessantes, mas tem coisas que derrubam ela de forma extrema E vai ser bastante prejudicial para quem for assistir Acredito que muita gente vai desistir por causa do ritmo que ela propõe Então, é isso Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapéu do Presto No Facebook Assista ao outro vídeo Que eu subi hoje Do Homem e Formiga e da Vespa E comentem aqui o que vocês acham de Luke Cage Se vocês gostaram da segunda temporada Se vocês gostaram da primeira E a gente vai conversando Compartilhe também para a gente chegar Até o final do ano em 700 Ou quem sabe mais inscritos E é isso aí Até mais E bom seriado